Meu amigo, minha amiga, amanhã, sabadão, tem mais uma festa da solidariedade, da cidadania, o balanço geral na cidade de Anápolis. Tem música, tem entretenimento, prestação de serviços e, claro, tem prêmios também. Recebendo aqui, minha amiga Thaís Tóquio, da Enxovaz BMQ, tudo bem, Thaís? Obrigado. Meu amigo Divino Eterno, diretor comercial do grupo Irmão Soares. Amanhã, lá na cidade de Anápolis, você não pode perder. Thaís, mais uma vez, a gente está de volta à Anápolis. Mais uma vez, convidando a todos vocês a irem lá para Anápolis, participar de mais uma edição do Balanço Geral e concorrer a R$ 6.000,00 para ganhar um enxoval novo da BMQ. Aliás, esse enxoval dos sonhos é um dos prêmios mais comissados, né? Sim, porque a pessoa pode escolher o que ela quiser lá da nossa loja com R$ 6.000,00. Edredons, toalha, cobertor, tapetes, cortinas, tudo que tem lá na loja, ela pode escolher e o valor é R$ 6.000,00 no enxoval. É muito bom. Lembrando o seguinte, quem está aqui em Goiânia e Aparecida pode procurar os cupons das lojas, mas quem for a Anápolis pode pegar com vocês lá, né? Sim, cheguem cedo, pessoal de Goiânia e Aparecida e região. A gente vai estar lá distribuindo os cupons para vocês, para vocês poderem participar. E, por favor, vão para Anápolis. Eu sou a Anapolina e esperamos todos vocês amanhã. Agora, o seguinte, aproveitando nisso, né? Amanhã, lá no Balanço Geral, tem o enxoval dos sonhos. E quem não for, tem como aproveitar a promoção? Está rolando alguma coisa que fala assim, opa, eu vou lá comprar? Toda semana tem promoção na BIMICARE. Inclusive, está rodando um comercial aqui na TV Record. Então, se eu fosse vocês, iriam até a loja para vocês conferirem. E domingo, loja Jamel Cecília e Garavello sempre está aberta aos domingos e feriados para vocês aproveitarem as melhores promoções. E também aproveitar para vocês seguirem o Instagram da loja, é BIMICAREGIN. BIMICAREGIN. Lá, a gente coloca muita oferta, promoção, sorteios. Todo mundo abriu o celular aí, pesquisar a BIMICAREGIN e seguiu a loja. BIMICAREGIN, dá uma olhada lá. Além do enxoval dos sonhos, né? Para você dar aquela mudada no visual ali dos móveis, dos cômodos. Tem que dar uma melhorada na casa, não tem, Divino? Exatamente, né? Está lá, reforma a casa, pega o enxoval na BIMICARE, né? Irmão Soares também. É a Napolino, né? A gente está em Anápolis também. Ali na Avenida Brasil, número 320, Andracel Center. Então, assim, é uma bela cidade, né, Olores? A Napolino é uma cidade maravilhosa. Irmão Soares está lá. E que sempre nos recebe também. Divino, então, o presentão, o caminhão de prêmios aí da construção do Irmão Soares. Quem for sorteado ou sorteada vai poder fazer aquela construção, reformar, aproveitar e muito, né? Exatamente, Olores. O ganhador já pode começar a fazer o orçamento no domingo, né? Porque segunda-feira vai lá na loja começar a escolher. Chegou muita coisa da Feicon, da Revestir, esses grandes formatos, né? O Irmão Soares já está com isso em seu estoque, né? Então, vale a pena visitar o Irmão Soares agora. Muita coisa nova, muito lançamento. Aliás, eu quero aproveitar o Divino aqui, lembrando para você que amanhã, lá em Anápolis, vamos sortear para quem estiver na plateia. Pode passar nas lojas Irmão Soares. Você de Anápolis, de Goiânia, que é a região metropolitana, pode passar nas lojas Irmão Soares, pegar o cupom, preencher e... Ou então você pode ir direto lá, pega com o Divino também amanhã, lá em Anápolis. Falando nisso, Irmão Soares, que está com uma série de inaugurações expandindo para o interior do estado, Divino. Exatamente, Lourdes. Inauguramos há pouco a cidade de Morrinhos, né? Nós estamos lá em Santa Helena também, em Umas também, Palmeiras de Goiás. E assim, tem mais, né? Jaraguá, Pires do Rio, a gente está chegando lá, pessoal. E são lojas assim, bem ambientadas, coisa para a mulher mesmo comprar da gente, porque é coisa perfeita. E tem mais novidades aí. E tem também, né? Irmão Soares criou agora o Sabador Irmão Soares, né? Sempre dois itens lá, preço de custo. Vai lá no Irmão Soares no dia do sábado, que vocês vão comprar coisas boas. E vai lá no arroba Irmão Soares, né? Segue, tem promoção lá no Instagram também. E aproveita e acompanhe todas as novidades. Amanhã, vou encontrar o Divino e a Thaís lá em Anápolis para a gente sortear todos esses prêmios. Thaís, até amanhã, viu? Obrigada. Até amanhã, agora. Obrigado, viu? Como é que é o nome da nossa amiga lá? A Tainara. Tainara, Tainara. Um beijo para você. Obrigado aí pelo carinho de sempre, tá bom? Obrigado, viu, Divino? Um abração, viu?